Te chamam a sabiá, essa é a nossa singela homenagem, abram alas pra escola do meu coração. Chegou Camarões, chegou Camarões e vai rolar a festa. Vem festejar, rufou os tambores onde rei um sabiá, cartiço de alma livre, dos contos do cativeiro, lá no morro do salgueiro, nas curibas com danzai, batucas de jucanos, pois sambista soberano, entre botos de escolas, fundador de uma nação, academia, nem melhor, nem pior, diferente, Amor maior, negreiro é a história que cantou, com as cores de deprê, me encantei, Valor do mostro, sofrimento e a dor, a redenção traz-se correr. Repete! Negreiro é a história que cantou, com as cores de deprê, me encantei, Valor do mostro, sofrimento e a dor, a redenção traz-se correr. Explode coração, pau abatida de um tambor, o grande griô, e por que não mais uma história? O mestre foi o tempo da memória, honras, ao alafim de oioque, hoje venda no ouro vermelho e branco. Meu pampas, meu pampas, tem a honra de te coroar, por entre bambas da história, fazer teu legado pra sempre esperar. Boa Sabiá! Boa Sabiá! Do samba, como a empe, idade, vem da camarões, dos pampas, a singela, homenagem. Boa Sabiá! Do samba, como a empe, idade, vem da camarões, dos pampas, a singela, homenagem. Em cima! Vem festejar, o flúor, os tambores, onde vem no sabiá. É, vem no sabiá! Deu sendo alma livre, nos contos do catipeiro, lá no mundo, do salgueiro, nas curibas, com danza. E aí? A turra já se jogando, pois são bispo a soberano, entre porros e escolas, com a dor de uma senhora. Ah, se tem medo! A grande guia, nem melhor, nem pior, diferente, amor maior. Vecreiro! Vecreiro é a história que cantou, com as cores de lembrei me encantei. Valor propósito, sofrimento e a dor A redenção mais de corrida Negreiro é a história que cantou Faz cores de deprêmio em campeite Valor propósito, sofrimento e a dor A redenção mais de corrida Explode coração, paulatina, juntador Alô minha ala dos compositores Muito obrigado O filhão, mas o história O mestre foi o tempo da memória Isso é caramba de lá Honras ao alafim de Oió Que hoje em namoro o bebê de branco Meu pambas, tenha honra de te coroar Isso aí, por entre bambas da história Fazer teu legado pra sempre Boa sabiá Do samba, tudo vai ter Idade, vem da camarões Dos pambas, a singela, o penas Boa sabiá Do samba, tudo vai ter Idade, vem da camarões Dos pambas, a singela, o penas Levantou a poeira Levantou a poeira